Rei das Trevas, é chegado o final da grande fase de Donny Cates, e vale a pena ler isso aí? É agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o Dr. Jovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje é pra falar sobre Rei das Trevas, o fim da fase do Donny Cates no Venom. É, o grande Donny Cates fez muita coisa aí no Venom, e agora tá chegando ao final com essa grande saga Rei das Trevas. Antes de falar sobre isso, se você não é inscrito, inscreve, deixa um like e tudo mais, e vamos começar com a sinopse. A escuridão domina o universo Marvel, que não está a caminho da Terra, os maiores heróis do planeta se reúnem para enfrentá-lo, mas será que Venom sobreviverá ao confronto contra o Deus do Abismo? E o conflito repercute por toda parte, quando Hulk, Homem de Ferro, Valkyria, blá blá blá, não sei o que, se enfrentar a sorte de desafios surgidos como consequência da invasão. Bom, isso aqui é a sinopse do primeiro encadernado, tá? Isso aqui é escrito, então, principalmente por Donny Cates com arte do Ryan Stegman. E daí tem uma galera ali no meio, né? Tem Salvador Larroca, o Al Iwi, o Incristo Bacanto, o Danilo Beirute, o Gary Duggan, Jesus aí, o Luke Ross, Simon Sperger, uma galera, um monte de gente passa por Rei das Trevas, porque aqui eu tô falando de tudo que englobou aí esta saga, né? Uma saga grandinha até, tem bastante coisa. E daí nós vamos ter, então, quatro encadernados de Rei das Trevas, mais o Venom, né? A série dali, a minissérie, não é minissérie, porra, a mensal do Venom, né? Então também é englobada 24 a 26. Tem mais Rei das Trevas Namor, que é o encadernado, também tem encadernado da Grito. E acredito que vai sair mais coisa também, porque tem bastante quadrinho aqui, tem bastante quadrinho que faz parte desta saga. Eu acredito que vai passar em Vingadores, em Vingadores Selvagens, Guardiões da Galáxia, X-Men, Demolidor, Miles Morales e mais alguns outros por aí, mais alguns outros encadernados que eu acredito que vão sair, que tem a ver com esta saga do Rei das Trevas. Se você não acompanhou o Venom, lá de quando o Donnie Keyes pegou até agora, bom, tudo faz parte, né? Tudo vai ser referenciado, tudo é importante. Então, cara, se você não leu nada do Venom e for ler a saga do Rei das Trevas, vai entender, mas acho que vai faltar muita coisa, né? O importante é você ler desde o começo. É uma fase boa, tá? Essa fase do Venom. E aqui, quando chega no Rei das Trevas, então, é o confronto final contra o Knu. Esse Knu, ele é o deus dos simbiontes, ele meio que inventou os simbiontes. Daí nós temos, então, lá no começo da saga do Venom aparece o dragão, um dos dragões, né? O dragão que veio pra Terra aqui, do tal do Knu. Então, o Venom combate aquele dragão e daí vai acontecendo as coisas que vão se ligando aí com o tempo. Nós temos o Carnificina ali, no fim das contas, ele tenta invocar o Knu. Ele junta um monte de simbiontes que ficaram pra trás, entre as pessoas que tiveram os simbiontes em si. Então, cara, tudo acaba voltando, indo pra cá, né? Tudo vai culminar no Rei das Trevas. Quando, finalmente, o Knu encontra a Terra e ele vem aqui pra dar cabo do Venom. Dar cabo talvez seja uma palavra meio forte, mas basicamente é isso que ele vai fazer. Aparentemente. Então, as edições que fazem parte dessa saga do Rei das Trevas são King & Black Namor 1 a 5, Simbionte Spider-Man King & Black 1 a 5. Esses dois aqui são meio prévias, né? Acontecem antes da série aí em si. Daí a série em si tem King & Black 1 a 5, Venom 31 a 34, mais a 200. Inclusive, essa 200 nem saiu lá fora ainda. Então, não sei em que momento que vai sair por aqui. Mas, enfim, nós temos também The Union 1 a 2, King & Black Immortal Hulk, que é um especial, Spider-Woman 7 e 8, Gwenon vs. Carnage 1 a 3, né? Black Cat 1 a 3, King & Black Return of the Valkyries, O Retorno das Valkyrias 1 a 4. Eu acredito que isso aqui vai ser encadernado, espero eu, né? Sozinho. Outro especial, O King & Black Doutor Destino e Homem de Ferro, Guardiões da Galáxia 10, King & Black Thunderbolts 1 a 3, Sword 1 a 4, Que essa aqui daí eu acho que vai sair em X-Men, Nós temos Fantastic Four 29, Nós temos Planeta dos Simbiontes 1 a 3, Outro especial do Cavaleiro Negro, Do King & Black, Deadpool 10, King & Black Spider-Man 1, Savage Avengers 17 a 19, Mais especial do Capitão América, Do Ghost Rider, Dos Marauders, Dos Carrascos, Wiccan e Hulkling, Mais Morales Spider-Man 23, Outro especial da Scream, E Avengers 45, Então tem muita coisa. E este que vos fala não leu tudo, Porque depois de Carnificina Absoluta, Sei lá o que que era, Que teve antes, Que teve um monte de spin-off, Tudo coisa assim, Sem graça, Que não precisava ler, Aqui eu peguei e fui ler aquilo que interessava, Que é King & Black e Venom. Então, já ali, Já estou lendo coisa a mais, Porque assim, Na série do Venom, Venom em si ali, Na verdade, não tem uma luta, Não é muito ligado assim, Até daria para pegar só o Rei das Trevas aqui, Só o King & Black 1 a 5, Já estava para ler legal, Não precisava nem ler o Venom, Porque o Venom, Ele está acontecendo uma batalha, Dentro do Venom, Vamos dizer assim, Dentro da Dbrock, E em Rei de Preto ali, Rei de Preto, Porque para mim, Tinha que ser Rei de Preto, Já começa por aí, Porque Rei de Preto é o certo, O King & Black, Faz referência a King & Yellow, Então é Rei de Amarelo, Então é Rei de Preto, Mas, Acharam legal botar Trevas, Porque tem que ser Trevoso, Tem que ser Batman, Daí para pegar alguém desprevenido, Pensar que é do Batman, Porra, Não precisava, Podia ser Rei de Preto, Mas enfim, Acharam que talvez pudesse soar racista, Não sei, Mas, Voltando, King & Black, Tem a história principal, Que é o Knu, Vindo para a Terra, Com os seus dragões, Ele tem uns dragões ali, E um monte de simbiontes, Junto com ele, E ataca a Terra, E é fudido, Então, Todas essas outras, Esses spin-offs, Vão mostrar os outros heróis, Lidando com isso, Porque é uma ameaça, Bem gigantesca, Bem difícil de vencer mesmo, Por causa que, O Knu acaba atacando a Terra, De diversas formas, E ele está atrás, Do Edbrock, A princípio, Mas aí, Se você ler a história, Você vai entender, Que talvez tenha mais coisas, Por trás disso, Pois já ia me esquecendo, Seu Silvio, Respondendo, Se rei das trevas, É namoro, Amizade, É namoro, Eu gostei bastante disso, Eu acredito que, Fechou a fase do Donny Cates, Do Venom, Em alto estilo, Em grande forma, Muito bom, Gostei bastante, A arte aqui, Bom, Ryan Stegman, O cara desenha demais, Eu gosto bastante da arte dele, E assim, É um fechamento digno, O Venom, Começou a história, Como um, Anti-herói, Um vilão, Que era, Tinha seus fãs, Mas não era nada assim, Nossa, Um grande personagem, E ele termina assim, Em, Com um glamour, Né, Ele se torna, Algo a mais, Então eu acredito que, Se você gosta, Do Venom, Ou se você, Não leu nada do Venom, Né, Eu recomendo que você leia, Toda a fase do Donny Cates, Não é toda ela, Muito boa, Mas eu acredito que, Vale a pena, Assim, O resultado final, Até é válido, E, Esse King in Black, Vale a pena sim, Ele fecha, Em alto estilo, E bota o Venom, Em outro patamar, Fazendo com que ele seja, Um herói, Extremamente foda, No universo Marvel, E depois, Na sequência, O Venom, Vai, Pro, Al Ewing, Que é o cara, Que estava no Immortal Hulk, E o Donny Cates, Vai pro Hulk, Onde estava o Al Ewing, E daí agora, Vai começar tudo de novo, Será que vai ser bom? Não sei, Vamos ver, O que que vai acontecer, Na sequência, E, Era isso por hoje, Se você, Gostou do vídeo, Dá um like, Não se esquece de se inscrever, Né, E, Deixar sempre a sugestão, Deixar um comentário, Mandar um abraço, Pra esse que vos fala, E, Era isso por hoje, Um forte abraço, E, Tchau, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho